Somos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo Nossa semana começou ainda no clima dos nossos congressos do mês. Até a última terça-feira, nossas missões com homens e com mulheres celebravam juntos no Culto da Unidade no Centenário Centro de Convenções. Encerramos os congressos e finalizamos também o estudo de mais uma revista no Culto da Família com a Escola Dominical. Foram três meses aprofundando nossos conhecimentos no livro de Gênesis. No último domingo fizemos a leitura dos capítulos 41 e 50 do primeiro livro da Bíblia Sagrada, aprendendo ainda mais sobre José, o governador do Egito. Ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. E o verso 38, homem em que há o Espírito de Deus. E Faraó o tornou governador do Egito nesse ato. Em comunhão seguimos para a cidade de Castanhal para participar do Encontro de Obreiros 2022. Pastores da CADB e da CIMADB lotaram o principal ginásio da cidade guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.